Música Eu quis amar, mas te quero E que salva meu coração Mas o amor sabe o cedeu E ela pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camada Água de bebê, água de bebê, camada Eu nunca fiz coisa tão certa Entra em pré-escola, não, perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camada Água de bebê, água de bebê, camada Nibaruban, nibaruban, nibaruban Nibaruban, nibaruban Água de bebê, água de bebê, camada Água de bebê, água de bebê, camada Nibaruban, nibaruban Nibaruban, nibaruban Nibaruban, nibaruban Nibaruban, da euda, da euda Amém Nibaruban